A mesa de abertura, representante de algumas entidades e a aprovação do regimento interno do sexto congresso. O regimento é como vai ser a organização desses três dias do sexto congresso, como vai ser, na verdade, as apresentações dos palestrantes, os temas que serão debatidos, os trabalhos em grupo, a organização de todo o congresso. Agora à tarde nós teremos, então, duas mesas, dois palestrantes que falarão sobre a destruição do Estado, a destruição do serviço público. Serão dois palestrantes, uma é a professora Manuela, que está vindo agora, às 14 horas, e logo após o Bernardo Piloto, que é do Sinditeste.